É que odontologia. Olha só, você que acompanha o Bora Paraná, muito possivelmente esteja lembrado, lembrada daquele motociclista que foi arrastado por uma caminhonete nesses últimos dias. Não é isso, Neto? São 8h56 agora? Pois então, foram aproximadamente 2 mil metros, 2 quilômetros. O motorista estaria bêbado e tudo aconteceu após uma discussão. Chega a informação que o rapaz que foi arrastado não resistiu. Veja aí. O fotógrafo não resistiu aos ferimentos e morreu neste final de semana no Hospital Evangelico devido a perfurações dos pulmões. Wilton Mitsumi, a 51 anos de idade, foi atropelado por uma caminhonete depois de discutir com o motorista após uma briga no trânsito. O fato aconteceu no dia 21 de outubro, por volta das 23 horas, nas proximidades do Lago Gabó, em Londrina, na Zona Sul. O motorista da Amarok, depois de atropelar Wilton, fugiu do local sem prestar o socorro e ainda arrastou a moto em que ele pilotava por diversas quadras da Zona Sul. Ele só foi parado por outros motociclistas que conseguiram cercar o veículo. O homem foi arrancado do interior da caminhonete e espancado. Só não morreu porque a PM chegou e conseguiu salvá-lo. O delegado Edgar Soriani, da Delegacia de Trânsito, ouviu diversas testemunhas, abrindo assim um inquérito por tentativa de homicídio. Agora, com a morte do fotógrafo Milton Mitsumia, as coisas mudaram. Muitos se perguntam o que muda para as investigações. Para as investigações, não há muita alteração na questão processual e investigativa. Todas as diligências que estavam sendo feitas continuam sendo realizadas da mesma maneira. O que muda é a situação do condutor da caminhonete, que ao invés de responder por um crime tentado, agora, responderá por um crime consumado. Ou seja, provado que ele tinha a real intenção de causar a morte do motociclista, ou que pelo menos assumiu o risco ao tacar o seu veículo, que é um veículo de grande porte, em cima de uma motocicleta, ele assumiu pelo menos o risco de causar um resultado mais gravoso. Ou seja, a morte dessa pessoa, que de fato aconteceu agora no final de semana. Então, ao invés de ter uma pena mais branda pelo crime de tentativa, ele responderá pelo homicídio doloso consumado. Por isso, que muitos se perguntam, então, a resposta quanto a isso, é que para as investigações isso não altera o seu desenvolvimento. Mas, processualmente, criminalmente, a pena do condutor, se ele vier a ser condenado, é muito maior, porque trata-se de um crime agora consumado.